A Câmara analisa um projeto de lei que prevê a indenização do consumidor por perda de tempo nos atendimentos. O autor da proposta é o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, e a gente conversa com ele agora nesta edição do Palavra Aberta para entender melhor essa proposta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de cumprimentar a Jaciene, cumprimentar a todos que acompanham o programa Palavra Aberta. É uma satisfação poder debater um tema tão importante que trata, inclusive, da defesa do consumidor, os nossos consumidores, que muitas vezes têm direitos, perdem tempo, inclusive, e perdem recursos, perdem de estar produzindo, trabalhando, e a defesa do consumidor é algo prioritário para o nosso mandato, e é uma honra poder dialogar esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Deputado, nós estamos falando do projeto 1954 de 2022, que o senhor apresentou. Por que o senhor apresentou essa proposta e como deve acontecer essa indenização? Em que situação um consumidor pode ser indenizado na demora pelo atendimento, por exemplo? Primeiro, esse projeto nós nos baseamos, inclusive, na teoria, na teoria elaborada, inclusive, pelo Marcos, que é uma teoria já consolidada, que traz claramente que o trabalhador, que a trabalhadora, consumidor, que a consumidora tem um dano financeiro, quando ele passa muito tempo, muito tempo na fila, muito tempo para poder ser atendido. E o projeto, ele objetiva fazer esse debate com as empresas, para que elas possam ter responsabilidades, para que elas possam respeitar o consumidor, que está ali para poder ter acesso ao produto, e muitas vezes tem uma demora muito grande. Não só nas filas. As filas é o pior de todos os mundos, porque você perde muito tempo. Você perde de estar com a família, você perde de estar num momento de lazer com seus familiares, você perde de estar no seu trabalho. Às vezes, até no seu trabalho mesmo, você acaba perdendo muito tempo. E a perca do tempo é uma perca financeira. Isso tem que ser tratado e tem que ser legislado. Por exemplo, a gente compra um produto pela internet, que demora tanto tempo para ser entregue. Você fica mandando e-mail, você fica ligando, você se estressa, você fica adoecido, você fica perturbado. Então, é algo que a gente precisa tratar e que as empresas precisam ter essa responsabilidade em todas as áreas. Então, o consumidor pode ajuizar essa ação na justiça para que possa ter uma indenização maior. Os órgãos de controle do consumidor, de defesa do consumidor, também podem atuar sobre esses casos. Tem casos de multas que variam de R$ 25 mil a R$ 150 mil. Então, a gente precisa, com esse tema, fazer um bom debate no poder legislativo. E o poder legislativo tem que pontuar essa questão para que as empresas tenham responsabilidade e mais respeito com os consumidores e consumidoras. Deputado, o projeto prevê um tempo de espera de, no máximo, 15 minutos em filas, por exemplo, em agências bancárias, para o pagamento de serviços como água, luz, ou seja, em lotéricas, também cita hospitais. É isso mesmo? O senhor pretende manter mesmo no texto esse tempo máximo de espera de 15 minutos para o atendimento dos consumidores na prestação desses serviços, por exemplo? Esse é o debate inicial. É o tempo que nós achamos que é razoável, que é aceitável. Mas nós vamos fazer um debate na comissão da Câmara, nas duas comissões, tanto do consumidor como na CCJ. Ele é conclusivo, inclusive, nas comissões. Nós vamos poder fazer esse debate. Eu acho que é o tempo aceitável de 15 minutos. Não pode ser duas horas, três horas. Nós vamos ficar uma eternidade você ali deixando de estar com a família, de estar cuidando dos seus negócios, de estar no seu trabalho. Muitas vezes as pessoas saem no meio do intervalo do seu almoço, que às vezes é 30 minutos, é uma hora, para poder pagar uma conta, para resolver uma questão, para poder comprar um produto, para poder ir nos hospitais privados. Os planos de saúde é, por exemplo, às vezes uma consulta. Então você acaba perdendo o tempo que você tinha até para almoçar, para poder voltar para o seu local de trabalho. E às vezes você tem que voltar correndo para o seu local de trabalho, para também não ter problema no ponto e sem o atendimento. Então é um tempo que nós acreditamos, iniciamos esse debate com uns 15 minutos. Agora não dá para ser como é hoje. Às vezes fico mais de duas horas nas filas esperando um atendimento. Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco. Ele é autor do projeto 1954 de 2022, que prevê o pagamento de indenização aos consumidores pela espera, pelo tempo de espera no atendimento em vários serviços. E outra característica também do projeto, deputado, é que prevê que o juiz deve levar em consideração, na hora de prever uma indenização, a idade e o estado de saúde do consumidor. Por que o senhor colocou também essa característica no texto? Porque a gente já tem um conjunto de direitos que estabelece que as pessoas com problemas de saúde, com as pessoas idosas, há uma responsabilidade inclusive maior das empresas. E elas tratam todo mundo de forma meio que igual. A demora, a espera, a dificuldade para o atendimento tem sido para todos e todas. E por isso que é importante que no caso, quando se trata de uma pessoa que está com problema de saúde ou que é idosa, que a indenização, que a multa seja muito maior, muito mais elevada, para que o respeito a essas pessoas, esses direitos, inclusive já previstos por lei, possam ser efetivamente garantidos. Está certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Lembrando mais uma vez o número do projeto, 1954 de 2022, como o senhor lembrou, é um projeto que não precisa passar pela aprovação do plenário, só das comissões, e está encaminhado aí, né, deputado, para ser analisado por duas comissões da Câmara, que é a Comissão de Defesa do Consumidor e também a de Constituição e Justiça. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade, peço aos nossos ouvintes, que a população brasileira, que a sociedade possa acompanhar o projeto pelo portal da Câmara dos Deputados, que possam entrar nas nossas redes sociais, mandem suas sugestões, as suas contribuições, que nós estamos abertos para aprimorar, para melhorar, para fazer com que esse projeto possa avançar. Esse é um debate inicial, importante, e nos acompanhem pelas redes sociais, mandem suas sugestões, que nós estamos aqui à disposição para poder fazer com que tenhamos um projeto que possa ajudar, que possa atender as demandas e as necessidades do consumidor, da consumidora, para que os seus direitos sejam preservados pelas empresas, porque é muito importante o respeito a cada consumidor, a cada consumidora que, inclusive, mantém os lucros das empresas e mantém a economia girando nesse país. Muito obrigado. Tá certo, deputado. Mais uma vez, muito obrigada. Nós agradecemos, nós conversamos aqui com o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco. A gente fica por aqui e até a próxima. E até a próxima.